O tal que zombar Um dia mais bonito Eu vou tocar Tirim, tirim, tirim Só para pedir Com todo respeito Tua mão em casamento E a festa vai ser Você é uma festa que me dá Na casa que eu quero ver Que não é legal Mas não vai ter cois no espelho E dá lanças de respeito Vai cantar e morrer Por último ano Tudo vai ser Como eu sou quem Contar todas as tias lá do Paraná E a camisa, a tia bebida também Nas manhas que você Me aceitarei O sol e a luar Vou se cruzar E bem lá no fundo Uma estrela vai brilhar E a melodia A nossa comida Vou tocar Passar uma festa Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar E a melodia Gosto a mate Para arriscar o céu E mais nada Eu vou gritar Para o mundo De ouvir Como é grande O meu amor Como é grande O meu amor Sou para ti Minha rainha Tudo sou para ti Minha rainha 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 Obrigado.